Dezenas de pessoas ficaram soterradas na sequência da queda parcial de uma ponta em construção na cidade de Calcutá, no leste da Índia. O último balanço avançado pelas autoridades indica 14 mortos confirmados e teme-se que outras 150 pessoas estejam bloqueadas entre os escombros. Centenas de pessoas acudiram ao local de forma voluntária para ajudar as equipas de resgate. Um responsável da polícia disse que puderam socorrer até ao momento 15 pessoas em estado considerado crítico. Um outro responsável dos serviços de gestão de catástrofes contabilizou 70 feridos. A ponte de dois quilómetros começou a ser construída em 2009 e já falhou várias datas limite para a sua conclusão. Segundo a imprensa regional, o governo local tinha pressionado para a conclusão da obra em fevereiro.